Música Alô galera, chegando mais uma vez aqui na sua tela, né? Aqui no canal 16, Caio Inspira aqui no pé do leito mais uma vez e também na sua tela. Bom, antes de eu chamar o Tanabi Rodei Show, eu queria rodar o VT, vou chamar uma matéria agora, lá do Peixe Vivo, as margens do Rio Grande, né? Quem é que não conhece o Peixe Vivo, né? Eu quando era criancinha, sempre comi peixe lá no Rio Grande com meus pais. Peixe Vivo, meu amigo, minha amiga, tem mais de 30 anos de tradição em toda a região da Noruega-Est Paulista, no comando do Joaquim Manuel Mané Braga, que vai falar um pouquinho, estive lá, que o Mané vai falar um pouquinho do Peixe Vivo, tá bom? depois, depois nós vamos pra Tanabi, Tanabi Roderichou 2011, parabéns mais uma vez ao prefeito Zé Francisco ao Ataliba, ao presidente Reginaldo Abreu show de bola, valeu Reginaldo ao Claudinho Torres, enfim, essa comissão que faz realmente um dos maiores rodeios de todo o interior do Estadão de São Paulo que é o Tanabi Roderichou 2011, mais de 20 mil pessoas no sábado, Júnior no César, foi a semifinal foi a final e após o rodeio, teve o show com o Júnior no César você confere tudo aqui do Tanabi Roderichou com o Carlinhos Pinheiro Revista Country Fever, já está bombando aí, edição de julho circulando em toda Rio Preto, região algumas partes do Brasil, vai lá pros Estados Unidos também a revista Country Fever tá na sua tela aí pra você indicar o arrabo www.revistacautryfever.com.br a revista Country Fever, a edição de julho trazendo tudo o que rolou no Rio Preto, Roderichão se você não for no Rio Preto Roderichão Tribus você confere aqui na revista Country Fever só lembrando também que pra semana que vem você confere o que rolou a final do Roderichão Tribus o campeão, a montaria você vai conferir a montaria do campeão em todos ninguém mostrou, você confere aqui com o Carlinhos Pinheiro tudo isso aí, os bastidores também do terceiro maior rolê do Brasil que é o Rio Preto Roderichão Tribus parabéns ao Paulo Milho tudo isso no canal 16 na semana que vem e você curte também, você lê também na revista Country Fever tudo o que rolou no Rio Preto Roderichão Tribus tá bom? tem erro de gravação aqui tem caos, tem videocloss muita coisa bacana vamos então primeiro pro Peixe Vivo no Rio Grande depois nós vamos pra Tanabi Tanabi Roderichão 2011 segura na tela olha mais uma vez estamos aqui canal 16 da NET queria que você comentasse mais uma vez sobre o restaurante Peixe Vivo que tem mais de 30 anos de tradição boa noite boa noite Carlinhos realmente nós estamos aqui comemorando 30 anos agora em maio passou nessa maravilha desse Rio Grande aqui 100% despoluído um peixe maravilhoso que se pesca aqui no Rio Grande e a gente tá aqui com essa tradição esse restaurante é bastante antigo servindo, atendendo da melhor maneira os clientes da região inteira que vem especialmente o pessoal do São José do Rio Preto que vem aqui, gosta do peixe gosta da nossa comida e a gente tá satisfeito com isso tentando manter isso daí cada vez melhor vamos falar um pouquinho dos peixes as variedades dos peixes que você serve aqui no restaurante Peixe Vivo isso, nós servimos aqui o peixe especial que a gente serve aqui é o pintado, né a poça de pintado a muqueca do pintado o peixe com camarão que a gente serve aí que sai bastante nós temos um prato especial aqui que a gente até colocou o prato da família você tem 4 tipos de peixe arroz, pirão, batata frita é um prato completo para uma família ele acompanha o filé de pintado acompanha o peixe ao molho acompanha o peixe frito que é a caranha, o dourado depende da época é um prato perfeito o pessoal que gosta de peixe muito bom de segunda a segunda no almoço e no jantar, é isso? isso, segunda a segunda no almoço e no jantar telefone vai estar na tela o endereço vai estar na tela rodovia BR 153 mais uma maneira vai passar para vocês aí vai estar na sua tela aí no canal 16 correto correto nosso telefone é 17 3282 2149 aqui no Rio Grande aqui na cidade de Isem entre Minas e São Paulo São Paulo-Minas também na divisa aqui você viu a ponte aí que divide os dois estados São Paulo e Minas valeu Mané Obrigado eu te vejo todo dia da janela da tua casa a distância me judia pensamento criam asas o meu coração me pede para atravessar aqui está na Bíblia dois milhões mais uma vez Cláudio Torres nós estamos nessa arena abençoada que eu tive o prazer de narrar rodeio em 98 e 99 aqui você empresário água talismã fecha para mim Edmilson fecha para mim o Torres diretor de rodeio mais uma vez de shows também aqui em Itanabi comecei com o Zé Francisco em off agora há pouquinho como é que realmente Itanabi de uns 6 7 anos para cá hoje uma das maiores da região no Norte de Paulista da Torres Boa noite Boa noite Carlinhos um prazer enorme mais um ano você com a gente presente realmente a nossa festa tem mais de 40 anos ela tinha um bom alicerce e nós temos a sequência dando uma roupagem nova graças ao apoio do prefeito apoio da Câmara dos empresários e da população que sempre tem colaborado com a nossa festa e esse ano não está sendo diferente um grande sucesso eu sempre como colaborador seja no cargo que for eu sou tanabiense gosto eu faço isso aqui por amor parabéns muito obrigado Carlinhos e até o ano que vem são 20 anos de estradão norte a sul leste oeste estou sabendo que você fechou Birigui Birigui fechou com a revista Catrofever fiquei muito contente porque fiquei sabendo que você realmente tem um nome muito grande Birigui hoje aqui locutor oficial do Rodeiro e Danabico na Reifers que em 97 98 faz tempo vamos falar um pouquinho primeiro dessa parceria foca pra mim Edmilson revista da Catrofever deixa pra mim aqui no Adelino também revista da Catrofever assessor de pista do Leandrinho Chato contente ver matando a pau você está realmente resgatando voltando com força total boa noite Leandro boa noite Carlinhos ao seu público que amo o Rodeiro grande abraço prazer estar com você aqui com a família do Rodeiro e ter os vaqueiros e a revista Catrofever no peito é um grande orgulho Carlinhos que você também é uma bandeira que defende o nosso esporte por isso nós levamos essa marca por todo o Brasil e aqui hoje em Itaname uma festa maravilhosa parabenizar o Zé Francisco o Negão muito bom Adelino assessor dessa Fera na Arena hoje vocês dois falam a mesma língua se você olha pra ele ele olha pra você você já sabe do batido e aí boa noite irmão boa noite Carlinhos parabéns primeiramente pelo seu programa na rádio e também na TV no canal Net 16 a gente tem uma afinidade muito grande Carlinhos porque a gente está quase 20 anos juntos então é uma parceria que deu certo eu e Leandro é mais que um amigo é um irmão e a gente graças a Deus tem conseguido os bons resultados juntos Leandrinho para finalizar a revista Country Film você é suspeito de falar dela né sem dúvida mas é uma realidade é uma revista que põe leva ao conhecimento do público tudo que acontece não só dentro da arena mas nos bastidores também que é nós somos um grupo familiar vamos dizer assim então sua presença no Foto do Brete na Arquivacada no Camarote você é da família do Rodeio então a Caldo e Fibre resumindo é uma revista que fala a língua real do Rodeio o que é gostoso a gente come de prato cheio e para ficar gostoso tem que ter tempero para esse tempero ser o melhor tem que ter tradição e para deixar o meu dia a dia mais gostoso tem que ter se amar se amar é mais gostoso Revista Country Fibre Informação Únho do Tempo Galeria Country Atrás dos Breches Receitas Caipiras Agenda e muito mais Country Fibre uma revista para todos e para os amantes do Rodeio para uma alimentação saudável o restaurante Bom Gourmet tem tudo o que você precisa além de uma completa linha self-service incluindo mesa de frios aos sábados você pode saborear as maravilhas da cozinha árabe tudo em um ambiente agradável com ar-condicionado venha conhecer Bom Gourmet para quem tem apetite de sobra e tempo de menos Rua Lafayette Espinola de Castro 1665 Boa Vista Fone 3212 4097 Bom apetite Bom Gourmet 14º Arraial do Estoril de 11 a 13 de agosto Quadrilhas e Catiras Parque de Diversões e Grandes Shows Musicais Rio Negro e Solimões Christian Hall Rick Solo Vem Camila 14º Arraial do Estoril de 11 a 13 de agosto Balal Madeiras Promoção imperdível Balal Madeiras Piso laminado Painel de divisórias Gesso acartonado Forro PVC Balal Madeiras Avenida Filadelfo Gouveia Neto 2459 Telefone 33548000 Balal Madeiras em São José do Rio Preto Balal Madeiras Noroeste Auto Peças Há 20 anos distribuindo peças para carretas, ônibus e caminhões das melhores fábricas do mercado Com lojas em São José do Rio Preto e Campo Grande A Noroeste Auto Peças atende toda a região Sudeste e Centro-Oeste com qualidade e rapidez Rapidez Venha você também para Noroeste Auto Peças Noroeste Auto Peças Lojas em São José do Rio Preto e Campo Grande Noroeste Auto Peças E aí, Carlinho eu passei uma pura essa semana, moço meu Deus do céu eu vou contar pra você porque você sabe que eu não escondo segredo das coisas que acontecem na minha vida fui pro Rodei de Giparaná uma festa linda maravilhosa na Rondônia estão fazendo um estádio coberto um investimento de um milhão e meio de reais uma grande festa a menina que cantou com o Roberto Fernandes Paula Fernandes estava na festa uma bancada de 50 mil pessoas no ano largaram o Asa Branco para as 10 últimas montarias papaiutai com um piloto novo eu não gosto de voar com um piloto novo piloto novo e moleque novo mija no colo da gente mas eu fui dei um duplo nele a tarde foi uma operação que a gente ia fazer eu desci na arena papai mas o presidente da festa é um amigo meu o Solivan muito apavorado o piloto esquentando no helicóptero eu gosto de decolar com o helicóptero com 10 minutos de solo motor fervendo para não ter problema dele pipocar na decolagem que aconteceu aqui em São José do Rio Preto com o Marrone da dupla Bruno de Marrone e eu dentro do helicóptero quietinho sem conversar com o piloto eu gosto de deixar o piloto à vontade o Solivan nas costas do piloto vão embora decola logo o povo vai invadir a arena e o povo muita gente muita lotação essa mulher está levando milhões de gente Roberto Carlos cartou na mão dela aqui no virou epidemia rapaz o piloto decolou rápido ele decolou com a mistura puxada eu vou ele cota de 16 anos a hora que ele decolou a mistura estava puxada e quando você decola com a mistura puxada ele pipoca não é turbina é motor a pistão o Roxy a hora que nós fizemos a curva do vento para descer na arena o motor falei não vai cair fez a curva em cima o menino foi calmo demais e eu participei da operação eu já mandei a mão joguei o carburador para baixar a mistura ele voltou ele deu um narizinho nele ele ganhou o embalo ele mas decolou de novo era para ser igual do Marrone por isso que eu falo pressa na aviação eu escapei de mais uma agradeço a Deus por isso que eu falo nunca mexe com o médico quando ele estiver operando com o dentista quando ele estiver consertando o dente que o helicóptero é o mínimo eu tenho certeza que o negócio do barro foi isso foi falta de atenção vai para a caixa pega mas Jesus pegou nós de novo acabou vai 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 olha as ofertas da quinta e sexta estou vendo azeite espanhol borges extra virgem 7,99 repolho verde quilo 39 centavos laranja pera quilo 39 centavos e tem também o fim de semana arroz patine tipo 1 5 quilos 5,28 arroz solito prêmio 5 quilos 7,49 óleo de soja soia 2,25 leite matilate 1 litro 1,85 o mês dos pais no laranjão é pra lá de bom você sabe qual o segredo da receita tudo começa pelo açúcar quente comigo caravelas caravelas o açúcar que adossa a sua vida caravelas caravelas pra ter disposição e alegria caravelas caravelas o açúcar que contagia caravelas é mais saúde caravelas por energia não vivo sem este açúcar o açúcar do meu dia a dia uau açúcar caravelas lar doce lar na Rally Motors as novidades chegam primeiro e essa é a grande chance de você sair com a nova L200 Triton Flex 2012 sem entrada é isso mesmo sem entrada e 48 parcelas de R$ 1.660 kit multimídia com GPS DVD e Bluetooth motor nas versões diesel e flex L200 Triton Flex modelo 2012 sem entrada e 48 parcelas de R$ 1.660 L200 Triton 2012 ali Motors e o preço Araçatuba e 3 da Goas o mercado está carente de profissionais capacitados para atuar em diversas áreas e tomar importantes decisões visando atender esta demanda a UNIRP está com as matrículas abertas e 21 cursos de pós-graduação a serem oferecidos a partir de agosto os cursos são ministrados por professores mestres ou doutores formados por renomadas instituições do país que certamente darão a sua carreira o impulso para atender as necessidades do mercado faça a pós-graduação na UNIRP antecipe suas conquistas matrículas abertas 0800 121500 promoção Dia dos Pais Óticas Diniz no mês dos pais você compra seu óculos de grau e o tratamento antirreflexo sai de graça isso mesmo lentes antirreflexo de graça para o paizão com camada antirrisco 99% de transparência e mais fáceis de limpar nas Óticas Diniz todos esses benefícios não custam nada Óticas Diniz no mês do Dia dos Pais a qualidade que você merece e o preço que cabe no seu bolso Prefeito Municipal Zé Francisco e o Reginaldo presidente da FES Zé mais uma vez está terminando tudo tem um show aí do Juliano César queria aproveitar e te parabenizar primeiro pela sua administração segundo pela FES que você dando total apoio já é o sexto rodeio aqui em Tanabi parabéns sétimo rodeio parabéns Zé muito obrigado parabéns pelo seu trabalho que a gente acompanha de muita qualidade e que divulga a cultura popular na sua expressão maior juntamente com o carnaval e o futebol que é o rodeio é uma das paixões nacionais sem dúvida alguma e eu quero cumprimentar o Reginaldo em nome do Reginaldo toda a equipe que se esmerou se dedicou e que trabalhou para que a gente pudesse ter essa festa maravilhosa a festa está na sua sétima edição e a cada ano ela melhora então portanto ficam os meus cumprimentos a todos os apaixonados e amantes pelo rodeio que não medem esforços para fazer uma festa dessa envergadura Prefeito Municipal Zé Francisco falou bonito Reginaldo parabéns Revista Country Fever Rádio Independência e o Canal 16 Matando a Pau já é o quinto sexto ano sétimo ano que nós estamos juntos nessa parceria valeu e parabéns pela festa Carnes eu que te agradeço a sua presença aqui nesse evento e dizer que foi 60 dias de trabalho árduo e eu teria que agradecer agora a comissão organizadora porque sem equipe ninguém faz nada eu tinha uma equipe junto é questão de trabalho então a festa se tornou esse tamanho que você viu eu queria agradecer o prefeito pelo trabalho que ele vem fazendo junto ao setor do Rodeio Show e toda a Câmara Municipal porque sem eles não tem jeito de realizar a festa entendeu e essa festa aqui é o que o povo queria festa do povo para o povo Presidente Reginaldo Zé mais uma vez parabéns parabéns para você e para todo mundo aqui de Itanabi pelo aniversário de 129 anos um abraço Ailton José de Oliveira o grande campeão daqui do Itanabi 2011 campeão em Báximo campeão aqui hoje em Itanabi Casa Xê 20 mil pessoas hoje aqui se o trem marcar pisa na moela se o trem marcar pisa pisa no puxado pisa a queima de fogos em cegadão montou no boi de quem o cowboy Ricardo Gataes máquina quieta máquina como chama o boi boiadeiro boiadeiro máquina violenta violenta ganhou oito pau e aí e aí tem que meter o coxado nesses cem mesmo trem é bruto bruto deve para a riba dele mesmo bula de bico para a direita para a esquerda o trem é violenta pula rodando melhor ganhou o campeão aqui oito pau o que você fazer com oito mil isso aí a gente vai investindo né em compra um gado você é da onde? José Bonifácio José Bonifácio parabéns Calboy campeão em toros aqui em Itanabi valeu o show do Sandra para a porteira vai lá aí o José é de baixa no todo o boiadeiro nossa senhora sensacional espetacular pra rua Juliano César rapaz falar do C é meio complicado né norte a sul left to oeste quebramos tudo hoje eu sou de você narrar dependência é na tv aliás precisamos marcar a capa da Caltre Fio você na capa hoje aqui você vem mais vezes aqui em Itanabi você recebe lá meu sonho é sair na capa dessa revista brincadeira né não é brincadeira essa revista aqui moçada é sucesso pelo Brasil recebi esse dia tô sabendo lá em Ribeirão Preto mandei uma equipe em Ribeirão lá você tava chique você tava passeando eu falei eu tava passeando em Ribeirão Preto eu tava lá no Ribeirão Music lá e encontrei com a rapaziada lá a revista Caltre Fio é um sucesso e seu programa você como pessoa é um grande sucesso a gente se conhece há muitos anos e essa região aqui você nem fala Carlinhos Pinheiros aí com a rádio com o programa de TV você domina porque você é um cara carismático tem relacionamento e gosta do rodeio de verdade né feche tá no sangue o rodeio tá na veia né você também é isso aí vamos falar primeira vez que você vem Tanabir segunda vez segunda vez que eu venho fazer a festa do peão aqui e acho que é a terceira vez eu já fiz show em outro lugar não sei a festa do peão mas vim duas vezes na festa do peão no parco vamos curtir o homem no parco segura Julio e o César Long Live Cowboys Long Live Cowboys Você está precisando comprar, trocar ou financiar seu carro? Então, dê uma passadinha no Renato Veículos maior variedade de carros da cidade seminovos com taxas de veículos zero quilômetro veículos cem por cento financiados e em até sessenta vezes sem entrada Renato Veículos Rua Bernardino de Campos dois mil cento e vinte e um aceno telefone dezessete três dois zero dois dezenove quarenta em Rio Preto Farmácia Droga Nova 2 tranquilidade e segurança para você e sua família medicamentos com até setenta por cento de economia perfumaria em geral anticoncepcionais e medicamentos de uso contínuo com descontos especiais Farmácia Droga Nova 2 da Rede Multidrogas na Avenida Mirassolândia 3090 solo sagrado em São José do Rio Preto, São Paulo diz que entregas dezessete três dois um sete seis um seis nove aceitamos todos os cartões de crédito convênio com a empresa Cliente amigo, você já conhece tudo de bom que o supermercado Laranjão tem para oferecer além do respeito a você consumidor cobertas todos os dias a segunda espetacular a terça e quarta animal e beleza a quinta e sexta verde o Laranjão mais você e o fim de semana tudo isso com as vantagens do cartão Laranjão garantindo a sua satisfação com qualidade e economia que você merece querendo comprar ou vender seu veículo? então venha para Kifuri Colar Veículos Total Qualidade e Segurança a única empresa com duas lojas com financiamento de até cem por cento e com as melhores taxas de juros da cidade Loja 1 Avenida Filadelfo Gouveia Neto dois quatro sete sete Jardim Mone e Loja 2 da mesma avenida dois dois quatro quatro fones quatro zero zero nove quatro três zero zero quatro zero zero nove cinco meia zero zero Kifuri Colar Veículos em Rio Preto Música 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 Instagram Supergirl Virilhão! E você fazendo a final aqui em Tanabim, mais uma vez, contente de ver, boa noite! Boa noite, boa noite a você, Carlinhos, boa noite aos ouvintes, aos... Oh, povão, eu sou fã do Carlinhos Pinheiro, assisto o programa de... Na sexta, no sábado e no domingo, de dia, de noite, Carlinhos Pinheiro, eu sou muito fã dele, é um grande apresentador da televisão.